Um ano e sete meses, que morreu depois de ser atropelado lá no Vila Rica, na Zona Leste. Final de semana retrasado, mas uma história muito fresca na nossa mente, até porque a gente tá cobrando justiça pra esse anjinho, tá? O motorista do carro, enfim, prestou o depoimento, mas não daquele jeito que você imaginar, Juliano, chegou na delegacia, você já disse que ele não deveria ficar preso, que a legislação prevê isso, saiu pela porta da frente, não, nem foi lá. Nem foi. Rafael Machado, que história é essa? O motorista se apresentou, mas ele prestou depoimento por vídeo. Pois é, Juliano, é a tecnologia também sendo utilizada aí nesses casos de repercussão e casos trágicos envolvendo crianças atropeladas. Foi o caso aí deste motorista que acabou prestando depoimento, segundo o delegado responsável pela Delegacia de Trânsito, doutor Edgar Soriani, ele foi ouvido por videoconferência, foi ouvido aí também na presença do seu advogado e esclareceu que não tinha visto a criança, que a criança não estaria na calçada, uma versão diferente do que a mãe e o pai do Rodinaldo, o Matheus e também a Fernanda, e também outras testemunhas disseram em depoimentos que nós acompanhamos na semana passada. Inclusive, uma dessas testemunhas, Juliano, é o dono do bar onde este motorista teria sido visto antes de pegar o veículo ingerindo bebida alcoólica. Tudo ainda está sendo analisado pelo delegado Edgar Soriani, nós tentamos uma entrevista com ele, mas ele não poderia nos atender hoje cedo. Ele está conduzindo este inquérito e o motorista, até o momento, continua respondendo em liberdade. Juliano. Rafa, vou fazer assim, eu vou seguir de olho nesse caso, vou seguir acompanhando essa história, tá? Assim que a gente tiver novidades, a gente volta a esse assunto, porque agora é meio-dia e quarenta e...